O que é o jogo de casa? Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Começa o jogo. Renato Cajá. Recebeu a bola. Lá vem o tiro. Chutou. Gol. Estava no lugar certo, na hora certa. Passe perfeito impede um cara que sabe fazer gol. Passe perfeito impede um cara que sabe fazer gol, 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 que sabe fazer Começaram muito bem hoje. Lançamento por entra-defesa. Calculou bem o passe, foi bem calculado. Moisés. Jogou a bola lá pra frente. Meteu um bico nela lá pra frente. João Paulo. Renato Cajá. Lá vem a batida. Renato Cajá. A metida de bola. E a bola chegou nele. Olha o chute. Perdeu. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai chegando na área. Manda um chute. Gol! Agora tá tudo igual de novo. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. E aí E aí O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Abriu pela esquerda. Vai para o meio da área. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Renato Cajá. A metida de bola ali para o companheiro. Meteu a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Ele chega para fazer o corte. Apita o árbitro, fim da partida. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. E aí